Tony Carreira encontra consolo ao visitar o cemitério e conversar com a filha, Sarah, que faleceu em dezembro de 2020 aos 21 anos em um trágico acidente na 1. O cantor revela que essa prática o ajuda a enfrentar a dor, frequentando o local duas a três vezes por semana e sempre que sente necessidade. Ele compartilha que esses momentos de conversa duram cerca de 10 a 15 minutos e raramente sai de lá chorando. Essas visitas têm um efeito positivo em seu bem-estar emocional. A tragédia também teve um impacto significativo na espiritualidade de Tony Carreira. Antes cético, o artista agora se sente mais próximo da igreja, destacando que a tragédia o fez buscar uma dimensão espiritual mais profunda. Ele expressa o desejo de desenvolver essa faceta espiritual e menciona o cardeal de Américo Aguiar como uma influência positiva nesse processo, aproximando-o da igreja e oferecendo apoio durante esse período difícil. Tony Carreira admite que, antes da perda da filha, não acreditava em nada, mas agora está mais aberto a explorar questões espirituais e energéticas. Ele compartilha que essas eram conversas frequentes com Sarah, que acreditava em energias, e ainda reflete sobre esses temas. O cantor destaca a transformação profunda que ocorreu em sua vida após a morte de Sarah, delineando um Tony antes e depois desse trágico evento. Ele reconhece a dificuldade em encontrar forças para enfrentar uma dor tão intensa, e revela que a dor do choque inicial foi seguida por uma dor constante. Tony Carreira busca apoio em ferramentas para superar essa dor, mencionando as cadelas que eram de Sarah e a associação em homenagem a ela como elementos que o ajudam a continuar. Além disso, destaca o apoio da família, incluindo filhos e netos, como fundamentais para seguir em frente.